Ontem fui numa festa e esqueci da hora Tava tão bom e eu não queria vir embora Cheguei em casa amanhecendo o dia Uma hora de sono era tudo que eu queria E aí acordei tarde, perdi o avião Como é que eu vou pro casamento do João? Tive uma ideia cheia de solução Lembrei que um amigo sabe pilotar balão E agora ficou fácil, tô chegando aí moçada Tô indo de balão levando cerveja gelada E agora ficou fácil, filma aí minha chegada Vai ser o final dos sonhos Eu, o balão e a mulherada Ontem fui numa festa e esqueci da hora Tava tão bom e eu não queria vir embora Cheguei em casa amanhecendo o dia Uma hora de sono era tudo que eu queria E aí acordei tarde, perdi o avião Como é que eu vou pro casamento do João? Tive uma ideia cheia de solução Lembrei que um amigo sabe pilotar balão E agora ficou fácil, tô chegando aí moçada Tô indo de balão levando cerveja gelada E agora ficou fácil, filma aí minha chegada E agora ficou fácil, tô chegando aí moçada Tô indo de balão levando cerveja gelada E agora ficou fácil, filma aí minha chegada Vai ser o final dos sonhos Eu, o balão e a mulherada